Vamos lá então, trio remeleste do nosso programa Vamos falar com esse rapaz aqui gente, eu acho que ele é a rapa do Tacho? É, a rapinha do Tacho É o Lima Júnior, bom dia Bom dia, moço Pode falar É um prazer estar no seu programa aqui Pois é, tô sabendo, você toca viola hein menino, viola e guitarra também, não é isso? É, mas eu imagino que foi um pouco de tudo Como é acompanhar os irmãos aí, os mais velhos? Ué, esse cara aqui, esse aqui é o... Arrasando meu rio Nossa, gostei, tá vendo? Isso que é um irmão reconhecer e valorizar o outro Por isso que é um trabalho em família Trio remeleste Um som de alegria Êêê, paixão! A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Oh, 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 oh storytelling Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sai vencido Paz e sempre tem razão E a razão que sempre cresceu Nunca teve coração O amor é como um dia Vem a luz da escuridão Traz de volta alegria Onde existe a solidão Traz de volta alegria Onde existe a solidão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Falo que passou Vivo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Vamos cantar A arma que esquecer Quem não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Segue a vida com o outro Pensando em mim Oh, quem gostou? Chego com volta na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Chora, mão pra cima Bate assim Bate na palma Da palma Dos bebidas A melhor cidade do Brasil Brasil Vai machucar Para o que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Nada mudou Para o que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Canta, meu Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo a que esqueceu Quem não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Chego com outra Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Quem gostou Joga a mão pra cima E bate palma Trio remelente Um som de alegria A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Eu sou a tua voz Eu sou a tua voz No meio da festa No meio da festa Eu sou a tua voz 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 Maravilhosa Maravilhosa Seu sorriso Eu sou a tua voz 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 Eu sou a tua voz